Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te contar a história do Dr. Carlos que conseguiu construir um patrimônio imobiliário de 35 casas que valem 4 milhões de reais e que trazem uma renda passiva ou quase que passiva para o Dr. Carlos de 32 mil reais por mês e aí no vídeo de hoje eu vou te contar como que ele fez isso e como que você pode fazer isso também antes de mais nada eu quero te dizer que eu li essa história e eu aprendi essa história do Dr. Carlos nesse livro aqui do Mauro Halfed, Seu Imóvel, Como Comprar Bem é um livro bem interessante que eu recomendo que você leia e ele dá vários exemplos de investidores que investiram primordialmente para a locação de imóveis e eu acho bem interessante esse livro por mostrar essas histórias e por fazer nós nos inspirarmos com essa história e é também por isso que eu trago esse tipo de história aqui para o canal porque eu acho que essas histórias realmente ficam na nossa mente e realmente nos mostram que é possível fazer isso porque se o Dr. Carlos conseguiu e ele não é ninguém especial, ele não é uma pessoa super inteligente ou muito mais inteligente do que eu ou do que você se ele conseguiu, eu posso conseguir, você pode conseguir também ok, vamos começar a contar então a história do Dr. Carlos hoje ele tem 55 anos e ele construiu esse patrimônio de 35 imóveis que valem 4 milhões e que rendem mensalmente 32 mil reais por mês para ele mas nem sempre foi assim teve uma época da vida dele que ele não tinha muito capital e ele começou aos poucos então tudo começou mesmo quando ele ganhou uma herança e muitos investidores começam a sua carreira no mercado imobiliário com alguma herança ou com algum capital que eles conseguiram de forma quase que com sorte na verdade eu não acredito muito na sorte eu acredito que acontecem coisas que podem nos fazer ter um pouco mais de capital para começar isso mas se você não tem esse tipo de capital para começar a fazer investimentos você precisa construir esse capital, você precisa guardar e ir fazendo esse capital aqui da herança que o Dr. Carlos recebeu não foi tão grande assim e deu para ele comprar o seu primeiro imóvel e aí ele foi guardando o capital que ele ganhava com as consultas que ele dava ele foi fazendo economias no dia a dia dele para poder ir investindo e reinvestindo mas uma coisa interessante na estratégia que o Dr. Carlos usou foi que ele buscava casas de dois a três dormitórios que tinham um terreno grande e aí algumas vezes ele simplesmente reformava essa casa e colocava para alocação ou às vezes ele ainda construía uma segunda casa sobre aquele terreno para fazer com que o retorno sobre o investimento fosse ainda maior porque o terreno já estava lá o terreno não ia mais ser usado para outras coisas então uma vez que ele construía no fundo da casa no fundo do terreno uma casa a mais talvez ele investisse um pouco mais e conseguisse um retorno muito melhor então essa aqui é uma estratégia essa aqui é uma dica bem interessante que você que já faz investimentos pode usar muito bem você pode ter um terreno maior na sua casa, por exemplo e você pode decidir construir uma casinha nos fundos para colocar para alocação e aí você pega aquele capital da alocação e reinveste e compra um outro terreno, uma outra casinha e faz o próximo, depois faz o próximo e aí o que aconteceu no caso do Dr. Carlos é que ele continuou trabalhando como médico ele continuou exercendo a função dele e de forma paralela ele foi guardando dinheiro e foi comprando o segundo terreno com uma casa o terceiro, o quarto e ele foi fazendo esse negócio crescer outra coisa interessante no caso dele é que ele buscava imóveis em cidades com um grande potencial de crescimento então basicamente ele buscava essas cidades porque ele sabia que conforme existe valorização na cidade o imóvel dele vai se valorizar ele vai conseguir pedir um aluguel melhor e o capital dele o patrimônio dele como um todo vai crescendo recentemente eu postei uma outra história onde eu contei a história de um casal e aí no caso deles eles construíram um patrimônio se não me engano de 208 casas que valia uns 3 milhões de reais mas a grande ideia aqui que eu estou querendo dizer agora é que o Dr. Carlos ou esse casal provavelmente eles não guardaram todo esse capital de 3 milhões ou de 4 milhões que é o patrimônio líquido deles atualmente ou lá em 2008 eles não fizeram isso do dia pra noite em primeiro lugar mas eu quero dizer aqui talvez eles simplesmente guardaram realmente do capital próprio ou o investimento inicial pra todas essas casas talvez tenha sido de 1 milhão de 2 milhões e hoje esses imóveis valem 3 milhões ou 4 milhões porque existiu valorização porque foi feito reformas que aumentaram o valor desse imóvel sem que aumentasse tanto o custo talvez ele ainda conseguiu comprar imóveis com excelentes oportunidades aonde o imóvel valia 200 mil e ele comprou por 100 mil então quando a gente vê assim ele tem um patrimônio de 4 milhões que rende 32 mil esse retorno de 32 mil sobre 4 milhões esse retorno é inferior a 1% ao mês se você for pensar 1% ao mês daria uns 40 mil reais por mês ele está recebendo 32 mil então não seria melhor ele vender todos esses imóveis e simplesmente colocar isso num tesouro direto numa poupança será que não seria mais vantajoso? a minha resposta é pois é talvez seria mesmo mais vantajoso mas provavelmente se ele fizesse esse investimento em poupança por exemplo desde o início e deixasse de comprar casas para simplesmente colocar o capital na poupança a minha alucinação aqui meu pensamento a minha crença é que é bem provável que ele não tivesse alcançado esses 4 milhões de reais por quê? porque a poupança não gera juros compostos tão rapidamente como os imóveis podem gerar no caso do Dr. Carlos provavelmente ele implementou as 3 grandes estratégias que eu ensino que é primeiramente encontrar boas oportunidades para fazer bons investimentos e eu já vou te falar como que ele fazia isso provavelmente ele comprava esses imóveis então abaixo do valor de mercado e ainda reformava ele um pouco para aumentar ainda mais o valor desse imóvel e provavelmente ele comprava esses imóveis em cidades que tinham bom potencial de valorização e aí esses imóveis ainda valorizavam mais o que fazia com que ele investisse vamos supor 100 mil reais numa casa mais 20 mil reais numa reforma um custo total de 120 mil reais e ele colocava esse imóvel para locação por vamos supor 800 reais por mês só que com o passar dos anos 10 anos 20 anos aquele imóvel que custou para ele 120 mil comprar talvez hoje valha 500 mil talvez valha 700 mil e aí você enxerga que esse ganho de capital de 120 mil para 700 mil é gigantesco eu tenho certeza que a poupança não vai pagar tudo isso não vai ter esse aumento de valor no patrimônio se ele investisse em poupança por fim o que eu queria dizer aqui é que o doutor Carlos ele tinha uma mão direita a mão direita dele era a Helena que é a secretária dele e aí metade do tempo dela metade do tempo que ela trabalhava para o doutor Carlos ela gerenciava um negócio imobiliário que ele tinha então basicamente ela fazia a renovação dos contratos ela fazia o gerenciamento das reformas que eram necessárias para esses imóveis e ela também fazia fazia uma primeira análise das propostas de novos investimentos que chegavam para o doutor Carlos então o doutor Carlos tinha uma rede de amigos que eram corretores e esses corretores traziam oportunidades para ele e a Helena ela primeiro fazia um filtro do que poderia ser realmente interessante e depois o doutor Carlos realmente olhava mais a fundo para ver se era um bom negócio ou se não era um bom negócio uma outra coisa interessante é que ele tinha também uma equipe de pedreiros que ele contratava normalmente para fazer as reformas nesses imóveis mas então é isso pessoal essa aqui é a história do doutor Carlos eu achei bem interessante essa história porque ela mostra algumas dicas bem sutis ao pensar em fazer um bom investimento que é por exemplo pegar uma casa velha num terreno grande e você reformar essa casa para deixar alugando e ainda construir uma casinha nos fundos para aumentar a rentabilidade sobre o seu investimento outra dica que eu falei aqui que é escolher uma cidade que tenha potencial de se valorizar porque aí no longo prazo depois de 10 20 anos esse imóvel pode dobrar triplicar de valor e aí você vai ter um retorno melhor ainda você vai poder ganhar o ganho de capital se você fizer a venda desse imóvel depois de 10 anos depois de 20 anos então essas estratégias que o doutor Carlos usou você também pode usar claro que há 30 anos atrás quando ele começou tudo isso os valores dos imóveis eram bem diferentes nós tínhamos imóveis mais baratos hoje em dia os imóveis já estão mais caros já é um pouco mais difícil de começar com pouco dinheiro mas ainda assim é possível nós precisamos ter persistência nós precisamos ter um bom planejamento para conseguir juntar capital para começar esse negócio e é isso se ele conseguiu você também pode conseguir eu também posso conseguir eu estou na busca de alcançar renda passiva através de investimentos através de investimentos imobiliários e eu convido você também a fazer essa busca pessoal esse vídeo vai ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você quiser se aprofundar um pouco mais e entender melhor as estratégias para realmente fazer um bom investimento dentro do mercado imobiliário eu sugiro que você clique no link da descrição desse vídeo para você ter acesso ao método investidor completo mas é isso eu vou ficando por aqui deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais o que você achou Obrigado.